Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos a mais um curso da Academia da Odontologia. Não, você não está errado, você não está errado, você clicou no curso do professor Paulo sobre amálgamas. Mas por que eu estou aqui então? Eu, Carla Pereira, para quem não me conhece, eu sou uma das cofundadoras, sou professora da Academia. E por que tem este assunto na Academia? Você pode estar se perguntando, porque afinal de contas o nosso foco é o odontopediatria. Bom, é por isso mesmo que eu fiz questão de estar aqui apresentando este curso para vocês, porque o professor Paulo veio ministrar esta aula para a gente justamente por um convite direto meu. Para quem não sabe, ou quem sabe já está me acompanhando há algum tempo, percebe que todos os cursos que tem aqui na Academia, são cursos que eu acabo sentindo falta na minha vivência clínica. Tá, Carla? Não estou entendendo. Você faz odontopediatria, você ensina a fazer restauração odontopediatria. O que tem a ver amálgama se a gente não usa mais amálgama ou endodopediatria? Tem tudo a ver. Tudo a ver para quem? Para quem vai começar a ter um acompanhamento a longo prazo dos pacientes e os pais terem muita confiança em você e vão começar a ter dúvidas sobre as restaurações que eles têm de amálgama. E é isso que acontece no meu consultório. Por isso que eu achei extremamente importante trazer esse tema para vocês. E isso só acontece para quem tem alguns anos já de experiência. Lá no nosso consultório, por exemplo, como eu atendo muitos pacientes que já era de outro dentista, que eu assumi o consultório, muitos deles já foram pacientes que há 30, 40 anos atrás receberam restaurações de amálgama. Não vou dar spoiler, só um bem pouquinho. Mas são as melhores restaurações hoje ainda a longo prazo que se tem na literatura. Às vezes ainda são melhores por outros contextos. Mas sim, é um material que tem maior longevidade, como o professor Paulo fala. Por conta disso, esses pacientes que estão no meu consultório estão com queixas sobre as restaurações de amálgama. Estão com sensibilidade, ou estão na hora de trocar, ou não gostam da cor. Porque hoje todo mundo é estético e nós temos que respeitar isso. Por conta disso, eu achei nada mais justo que não só eu saber aprender um pouquinho mais com quem está diariamente com isso para falar com um pouco mais de propriedade para os nossos pacientes, para os nossos pais dos pacientes, poder responder até um pouco, porque a mídia desvincula um pouco, distorce o que realmente é real. Para a gente poder falar para os nossos pacientes. Vou te dizer que você vai aprender muito mais do que só amálgama. O professor Paulo tem uma experiência gigante nesse tema. Ele atende diariamente pacientes com esse tipo de restauração. Fez uma aula maravilhosa, que eu tive a oportunidade de ter essa aula aqui em particular no momento da gravação. Espero que você goste. Anote tudo. Boa aula! 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 Boa aula!